Boa noite. Um cão da raça Pitbull atacou moradores e o porteiro de um condomínio na cidade de Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador. Câmeras de segurança e vídeos de celular mostram um momento de pânico. O vídeo mostra que quatro adolescentes ficaram parados ao avistarem o Pitbull. O animal ataca os meninos. Uma mulher se aproxima e tenta tirar o animal. O cachorro ainda ataca outras pessoas. A mesma mulher aparece mais de uma vez tentando afastar o animal. Um outro morador que parece conhecer o Pitbull também tenta ajudar. Nessa outra imagem, um homem tenta entrar no carro para se proteger, mas não consegue sair leso do ataque. Vai lixando, Fernanda, pra casa. Pegou o Rodrigo ali, eu vou pra casa. O caso aconteceu neste final de semana no condomínio Vila Mariana, em Feira de Santana, cidade que fica a 100 quilômetros da capital baiana. Ao menos cinco pessoas ficaram feridas. Ricardo, morador do local, foi quem filmou os ataques. E explica que essa não é a primeira vez que o Pitbull é agressivo. Essa moradora, ela mora aqui no condomínio, tem mais ou menos aproximadamente uns dois anos. Ela já tem um tempo aqui, os cachorros têm dois anos. E esses cachorros já fugiram algumas vezes. Inclusive, partiu pra cima do meu filho há dois anos atrás, pegou minha petzinha e mais dois moradores. A gente abriu uma reclamação no condomínio, falou com ela, ela desconsiderou todos os fatos. E mais ou menos aproximadamente 90, 100 dias, ela colocou a casa à venda e se retirou do imóvel e deixou os animais aqui. O circuito interno do condomínio também registrou o momento em que três garotos correm para não serem atacados pelo cão. Este outro jovem para em frente ao muro e, por sorte, não foi atacado. O motociclista também foi perseguido, mas conseguiu descer da moto e sair do local sem ferimentos. Já o porteiro do condomínio não teve a mesma sorte. Ao tentar fugir, ele acaba caindo no chão e é atacado pelo animal. O homem e a mulher que tentaram conter o cão nos outros ataques aparecem novamente. Ela consegue segurar o pitbull e sair usando a coleira e a guia. O funcionário do condomínio teve a perna mordida e foi atendido por uma equipe do SAMU. A Lei Municipal de 2018 de Feira de Santana estabelece o uso obrigatório de coleiras e guias em cães que estejam transitando em ruas ou parques. O animal doméstico de grande porte feroz só pode sair com a utilização da focinheira. O responsável que descumprir com a determinação pode receber multa que varia de 1 a 5 salários mínimos, ter o animal apreendido e até responder criminalmente. Tentaram entrar em contato com a proprietária que desconsiderou completamente a situação e disse que quem quisesse tomar qualquer providência com o cachorro, que tomasse que ela não viria no condomínio não. Os cães foram retirados por um amigo, uns amigos do filho dela, que não mora aqui também, que vieram com o carro aqui, pararam o carro de fundo aqui na quadra, botaram os animais dentro e foram embora.